A participação feminina nas Forças Armadas representa 7% do contingente da Defesa Brasileira. São quase 26 mil mulheres no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. O Brigadeiro Antônio Coutinho é presidente da Comissão de Gênero do Ministério da Defesa. Brigadeiro, as Forças Armadas estão preparadas para receber essas mulheres nos seus quadros? Certamente. As Forças Armadas já têm as mulheres nos seus quadros e a expectativa é que nós possamos, num curso de espaço de tempo, ampliar mais ainda essa presença feminina que é tão importante, não só para as Forças Armadas, mas para a sociedade brasileira. Então a nossa expectativa é de que a gente possa ter cada vez mais mulheres presentes nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha e na Força Aérea também. Assista a entrevista completa hoje no NBR Entrevista.